E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre cores de preenchimento no CorelDRAW. Vocês vão aprender como configurar exatamente uma cor no Corel, como encontrar o tom exato de uma cor quando você precisar fazer isso. Não pule essa aula porque essa aula é muito importante, tá bom? Então, nós já tivemos outras aulas que a gente aprendeu a usar as paletas que estão aqui dos lados, a gente aprendeu a configurar degradês e coisas do tipo. Então, essa aula é um complemento daquelas aulas. Se você ainda não viu, essas são aulas do nosso curso grátis do Corel que estão aqui no YouTube e o link vai estar aqui em cima para você. É só você clicar e acompanhar as aulas. Muito bom. Eu vou abrir aqui para vocês a outra página. Dá uma olhadinha, isso aqui é uma imagem, tá? E nesta imagem nós vemos um logotipo com o padrão de cores que foi usado no logotipo, tá? Vamos supor que você precise reproduzir este exato padrão aqui no Corel, tá? Você não vai copiar essas cores, você vai utilizar esse código delas para encontrar a cor exata aqui no Corel. Como que você faria isso? Aqui no Corel, olha, eu vou criar um quadro, beleza? Você poderia simplesmente vir aqui com o conta-gotas, olha, pega o conta-gotas, você vai copiar essa cor, você vai colar ela aqui, beleza? Só que essa cor, ela não está a cor exata que o logotipo tem, tá? Eu posso provar isso para vocês. Se você fizer isso, você não está copiando a cor exata. Porque este logo foi transformado em uma imagem, quando ele é transformado em imagem, pode sofrer uma pequena alteração, tá? Então, a cor exata, pura, original que este logo tem é este código aqui, tá? Essa cor que nós colocamos aqui agora, ela não tem este código, olha só. Eu vou dar dois cliques aqui embaixo nessa janelinha, ele vai carregar para a gente essa janela aqui, tá? E dá uma olhadinha para vocês verem no código que está aqui, esse é o código da cor, tá vendo? O código da cor aqui, ele está diferente deste, olha só. Então, para que seja a cor exata, ela tem que ter o mesmo código. Então, ao invés de você vir com o conta-gotas, copiar e colar, você não vai fazer isso, tá? Quando você for fazer um serviço assim, que você precisa da cor exata, você vai criar um quadro em branco, você vai clicar aqui no seletor de cores, certo? Você vai entrar aqui no preenchimento e você vai digitar aqui exatamente este código. Qual que é o código que está ali? Vamos ver, eu vou apagar o que a gente colocou aqui, olha. É 008970, certo? Esta é a cor, eu vou dar o Enter, olha aí. Então, esta é a cor exata. Ah, mas parece a mesma cor. Não é, tá bom? Se você aproximar, a gente mal percebe a diferença, tá? Visualmente, a gente não vai perceber, mas a cor exata, correta, é esta daqui. Tá? Então, eu vou deletar isso, nós identificamos a cor exata. Isto daí serve para quê? Para que quando você mande na gráfica, não corra nenhum risco de sair uma cor diferente. Você vai mandar o impresso para a gráfica, seu cliente vai pegar o impresso e vai falar, poxa, mas este não é o mesmo tom que eu uso no meu logotipo. Porque talvez você tenha copiado e quando você copia, você não pega o tom exato. Tá bom? Então, quando você usa o código da cor, você está pegando exatamente a cor que foi selecionada. Beleza? Vamos fazer o mesmo aqui para baixo? Olha, eu vou vir aqui. Repara para você ver que esta cor agora tem letras aqui no código. Isso é normal, tá? Isso é normal, é um modo de classificação das cores. Você simplesmente vem aqui, seleciona o campo onde você vai digitar, certo? Que é este campo do código. Você vai digitar aqui, 99, EEDF. Este é o código da cor. Eu vou dar OK e daí ele já vai preencher para mim com a cor exata. Beleza? A gente entendeu sobre o código, tá? Vamos ver agora o mesmo processo, mas usando outro tipo de cor. Outro tipo de identificação de cor. Eu vou abrir aqui uma página 2, olha. Aqui tem um logotipo arrancado de um manual de logotipo, tá? Então, este aqui é um logotipo de um cliente. Ele vai mandar para você. Você vai receber o manual. E no manual vai estar assim para você, olha. Está vendo? Vai ter aqui a caixinha da cor e vai especificar qual é a cor exata que o logotipo está usando em CMYK ou em RGB. Se você for trabalhar com CMYK, você vai usar esta especificação. Se você for trabalhar com RGB, você vai usar esta especificação aqui. Ele já deixa definido para você que a cor do cliente tem que ser esta. Ah, como que você vai chegar nela? Você não vai fazer um quadrinho, pegar o conta-goto e se copiar, certo? Você não vai fazer isso. Você vai vir aqui agora, olha. Eu vou trabalhar com CMYK, tá bom? Então, eu vou clicar aqui duas vezes. Vamos vir aqui no preenchimento. E aqui nós vamos configurar esta área aqui, que é o tom CMYK, certo? Que é o padrão CMYK. Então, aqui eu vou colocar 97. Vamos vir aqui, que é esta cor que eu estou pegando, certo? A segunda que é o 64, 64. A terceira é 0 e a quarta é 0. Então, 0 e 0. Então, esta daqui é a cor exata. Eu vou dar o OK. Pronto. Já encontramos a cor exata, que é esta daqui. Está vendo? Ela não parece a mesma, porque uma imagem, você percebe um leve tom de diferença quando você aproxima, mas esta daqui é a cor pura exata que o cliente quer que seja usado no logotipo, certo? Olha, esta segunda cor aqui, que está aqui embaixo, olha. Então, ela é 100% de CMYK, 36% de magenta, 2% de yellow e 0% de preto, tá? Então, vamos lá. Dá dois cliques aqui. Vamos ver aqui no CMYK, olha, 100%, 36%, 2% de yellow e 0% de preto, ok? Pronto. Temos as duas cores do logotipo. A mesma cor você repete aqui do lado, tá? Bom, para que serve isso? Como eu já mencionei, é para que as cores sejam representadas de modo exato na impressão. Para que não haja dúvida se o seu cliente fala assim, ficou diferente. Você vai abrir o arquivo, vai mostrar para ele assim, não, a configuração de cor. Eu usei exatamente essa. Então, o erro não saiu da minha máquina. O erro foi na impressão. Porque lá na gráfica também existe um padrão de cores e a tinta, muitas vezes, pode dar uma diferença. Se tiver calor, dá uma diferença na cor. Se tiver frio, dá uma diferença porque a tinta, ela reage ao ambiente. O ideal seria que você enviasse o arquivo sempre na precisão correta de cores, para você não ter problema nesse aspecto, certo? Isso daí é o que o cliente, o que o designer definiu quando fez a marca e passou para o cliente. O cliente quer que seja seguido este padrão e você vai seguir este padrão quando você copia, tá? Vamos voltar aqui no seletor só para vocês entenderem. Vou fazer uma cópia aqui do lado, tá? Vou fazer uma cópia. Vou dar dois cliques aqui. Quando a gente entra aqui no seletor, repara para vocês verem que ele tem outras caixas aqui de padrão de cor. Uma delas é o RGB. Olha, para você ver que quando eu coloquei aqui, ele já marcou para mim o RGB correto dessa cor e ele é o mesmo que está aqui na imagem já do cliente. E aqui a gente está visualizando a cor em CMYK, certo? Porque, está vendo aqui, o modelo de cores que nós estamos usando é o CMYK. O core tem essa capacidade de te mostrar como vai ficar a cor CMYK na impressão que vai ser essa daqui, tá? Vamos supor que você vai mandar para um meio digital para usar em uma rede social e você usaria, no caso, o padrão RGB. Eu vou entrar aqui para vocês verem, olha. Vou mudar o padrão para RGB, tá? Vocês viram que não mudou aqui, não mudou, mas o CMYK já sofre uma alteração, tá? Por quê? Porque eu agora estou visualizando no padrão RGB para que o CMYK encontre o mesmo tom exato do RGB, ele é alterado, beleza? Pouca coisa de diferença, quando a gente coloca um do outro, é pouca coisa, mas já não é mais a mesma cor. Essa é para a gráfica, essa é para o digital, certo? Basicamente, é assim que funciona. Ah, mas como que você vai trabalhar? Sempre usa essa daqui da gráfica que você não vai ter erro, tá? Sempre usa ela que você não vai ter erro. No digital, se você for fazer uma arte digital e precisar de uma cor específica, aí você pode vir aqui e usar o RGB, não tem problema. Aqui você vai ter outros padrões de cores, ó. Tem esse CMY, tá vendo? CMY é um padrão que não usa o preto, que as três cores, elas já vão compor o preto. Ela vai ser sobreposta para compor. Raramente você vai usar isso. Alguma gráfica ou outra vai trabalhar com esse tipo de impressão, tá? Tem outros padrões, eu não vou entrar em detalhes, ó. Tem cores lab, tem HLS. São padrões de cores que você vai usar em casos muito, muito específicos. Eu nunca precisei usar esses padrões de cores, tá? O grayscale é o tom de cinza. Mas, independente disso, quando você está aqui trabalhando, olha, vou voltar para o CMYK aqui, repara para você ver que ele te dá aqui como ficaria a cor no CMYK, no RGB, no Lab, no HSB, no HLS, que são os padrões de cores. Ele já te dá todos, em cada um deles, para que você saiba exatamente a configuração. Se você estiver mandando para a gráfica, vamos supor que a gráfica trabalha com um outro sistema de cores. E ela fala assim, fala para mim qual que é o código dessa cor aqui, certo? O código. Então, ela não quer saber mais o CMYK, nem o RGB. Ela quer saber o código. Então, você vai clicar aqui e você vai ver este código aqui. é o código exato da cor, igual nós fizemos no primeiro exemplo, certo? A mesma coisa é essa cor. Se você selecionar ela, ela vai ter um código diferente. Então, sempre que a gráfica te pedir algo deste tipo, você já vai saber localizar aqui no Corel, que é dentro deste seletor de cores de preenchimento que você vai trabalhar. Ficou claro para vocês? Espero que esta aula tenha te ajudado, tá? Nós vamos continuar dentro deste seletor na próxima aula. Vocês vão aprender um pouquinho sobre estes outros padrões aqui. Para a aula não ficar muito extensa, eu não vou falar tudo aqui, mas eu acho que já deu para você ter uma boa visão, para você entender esta questão aqui. As cores, cada uma delas, elas têm uma configuração específica e elas podem ser construídas através destes códigos aqui. E você, usando os códigos, você vai ter a cor exata que tem que ser enviada para a impressão, certo? Isso daí vai servir muito para quando você estiver trabalhando com uma marca, tá? Quando você estiver trabalhando com uma marca, você vai pegar um logotipo de um cliente, você tem que representar ele exatamente como ele é, aí você se preocupa com isso. Se você estiver fazendo uma arte qualquer, se está montando um desenho, você está criando aqui, usando os padrões de cores, você não precisa se preocupar com isso, porque você vai fazer uma coisa visual. Visualmente vai estar agradável para você. Beleza. Agora aqui, este tipo de configuração que eu te mostrei é uma coisa técnica. Então, para estar tecnicamente correto a representação deste logo, você vai ter que se preocupar com isso. O visual da arte, você não se preocupa, porque vai ser o que for agradável para você aí. Beleza? Se este vídeo foi útil para você, se você aprendeu, se agregou algo a você, dá um joinha, porque isso ajuda bastante a gente aqui do canal, viu? E eu vou explicar mais para vocês na próxima aula, então se inscreve para não perder a próxima aula. Aqui na tela vai ficar para vocês agora algumas recomendações de vídeo, e eu espero vocês na próxima aula. Valeu!